Faz uma semana Obrigado com o meu benzinho Ela foi embora Nunca mais eu vi Procurei bastante Mas não encontrei Fiz esta canção Pra ela ouvir Vem querida Volte novamente Para os braços meus A nossa briguinha Foi de brincadeira O meu coração É somente teu Vem querida Consolar a dor Do meu coração Sem você meu bem No mundo eu não sou nada Pois se não voltar Esmorro de paixão A fotografia Que você me deu Eu vivo beijando A todos instantes Quando anoitece Eu entro no meu quarto Ao me ver sozinho Eu choro bastante Leio as suas cartas E não me conformo Só porque você Fugiu dos braços meus Pois você é escudo Que eu amo na vida Entre nós Entre nós não pode Haver um adeus Vem querida Volte novamente Para os braços meus A nossa briguinha Foi de brincadeira O meu coração É somente teu Vem querida Consolar a dor Do meu coração Sem você meu bem No mundo eu não sou nada Pois se não voltar Esmorro de paixão Esmorro de paixão É somente teu Dinheir